Pessoal, lá na Espanha, uma pessoa foi condenada por um comentário que outra pessoa fez num post dela. Vamos entender esse assunto, não foi engano, não. A justiça entendeu dessa forma, que você é responsável pelo que outras pessoas comentam no seu post. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Foi Roubado, Faz o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o Supremo Espanhol, já é a decisão suprema, a Suprema Corte Espanhola, ou seja, a decisão final, não cabe mais recurso, ele condenou um utilizador do Facebook por comentários de terceiros, ou seja, o utilizador é o usuário do Facebook, O usuário do Facebook, ele botou um post lá, falando alguma coisa, aí uma pessoa comentou naquele post, ofendendo uma terceira pessoa. Então, ou seja, o dono do post não tinha nada a ver com a história, foi alguém comentando, ofendendo uma outra pessoa. A outra pessoa entrou na justiça e o autor do post foi condenado a pagar a indenização. A indenização aqui, falou aqui o valor, não fala o valor que foi condenado ou não, mas fala aqui, olha só. O que começou com um post de protesto contra os vizinhos que, durante anos, tentaram impedir a realização de obras numa vivenda, ou seja, numa loja, num imóvel. Isso acabou com a condenação dos autores do post. Então, aquilo que eu estou falando, o cara estava reclamando, num post do Facebook, que os vizinhos estavam impedindo ele de fazer obra no imóvel dele. Então, ele fez uma reclamação lá, mas o que ele escreveu não teve nada de mais. Aí, o que aconteceu? Numa decisão inédita, o Supremo Tribunal Espanhol decidiu que os donos de perfis no Facebook também são responsáveis pelo que terceiros escrevem, cabendo-lhes a tarefa de moderar e condenou o cidadão espanhol a 3 mil euros de indenização por insultos feitos por outras pessoas na caixa de comentário do post que ele tinha feito. Num acordo de 3 de novembro deste ano, os juízes começaram por absolver o autor do post, referindo que o texto não tinha gravidade e intensidade suficientes para ser crime contra a honra. Nem quando o autor acusou os vizinhos que embargaram as obras de serem homofóbicos e manterem construções ilegais. Ou seja, o cara acusou os outros deles terem também as construções ilegais deles e de serem homofóbicos. Eu imagino que o autor do post era gay ou talvez, né? O problema colocou-se com os comentários de várias pessoas em apoio ao autor do post que entraram numa espiral de insultos. Lixo, ralé, eu acabo com eles, contratam capanga e coisa e tal. E o Supremo Espanhol não perdoou, considerando que o dono do perfil tem poderes para bloquear, ocultar e contestar todos que comentam na sua página. E como no caso concreto ele até agradeceu as mensagens de apoio, por isso não pode desinteressar-se pelo que os outros utilizadores publicaram no seu perfil. Olha só, isso é uma coisa meio assustadora, porque todos nós aqui temos várias redes sociais por aí. E eu tenho várias que eu não consigo acompanhar as redes. Ou seja, tem muita coisa que eu publico no próprio Facebook, eu não uso mais o Facebook, e fica a publicação, eu nem vejo o que o pessoal escreve lá, comenta lá. Eu fico imaginando, olha que absurdo esse tipo de decisão, né? O pior é o seguinte, tem uma decisão americana de que, na lei americana, mas isso é meio que repetido nos outros países, que a própria rede, o Facebook em si, ele não é responsável pelo que as pessoas publicam. Como é que pode o Facebook não ser responsável pelo que as pessoas publicam, mas o que uma pessoa publica, ela se torna responsável pelo que outras pessoas publicam, debaixo do que ela publicou? Não faz sentido nenhum. Deveria essa coisa ser isenta de toda forma, né? Ok, se você disser que o cara curtiu o comentário lixo, ralé, ou disse, ó, valeu aí, obrigado e coisa e tal, aí é outra história. Pode ser que seja isso que eles tenham falado, que eles tenham comentado aqui. Mas a verdade é que não tá dando a entender isso. Tá dando a entender que ele chegou a falar isso em outros comentários. Ele até falou que agradeceu mensagens de apoio em outros comentários, não nesses que estavam com insultos, né? Mas ele não tirou esses comentários. Então isso já foi visto pela Suprema Corte como ele está atacando a honra da pessoa que proibiu ele de fazer reforma na loja dele, lá no imóvel dele, né? Olha que decisão, eu diria, preocupante. Eu fico preocupado com isso porque a Espanha, vocês sabem, é de esquerda, e tem umas leis esdrúxulas lá, e aqui no Brasil o pessoal adora copiar a lei esdrúxula, decisão esdrúxula de lá, né? Imagina isso aqui no Brasil. Tem que desativar comentário e tudo quanto é post, não tem alternativa. Como é que você vai fazer? Como é que você vai verificar tudo isso? Eu ainda sou um cara que verifico muito comentário lá no YouTube, bloqueio o pessoal direto aqui pra evitar que russista fica fazendo comentário nos meus vídeos. O pessoal fez assim, qualquer coisa que possa parecer um comentário favorável à Rússia, você pode saber, vai ser o último comentário seu no meu canal. E não, eu não desbloqueio, não adianta ficar chorando. Um monte de gente vem chorar comigo no meu e-mail. Ah, me desbloqueio, eu fiz sem querer, eu não sabia. Não quero nem saber, eu não tenho tempo pra ficar desbloqueando, não, só bloqueio. Então, eu ainda mudei a dizer, mas mesmo isso é impossível, cara, porque não tem como, é muita gente comentando, não tem como você ver todos os comentários de todos os canais, então realmente é complicada essa decisão aqui, né? Esse pessoal realmente é uma situação complicada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Crique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti